E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver E a Nilce Lene Dulliorn, ex-garota Domingão da Sorte, esteve aqui em São Luís e também recebeu um exemplar dessa obra da maior produção de CDs de Bumba Meu Boi do Maranhão. Para você, conferir. Estou muito feliz em poder estar recebendo essa cópia e muito prazer, José Raimundo, que tanto ajudou os Bumba Meu Boi aqui no Maranhão e eu fui testemunha e pude participar um pouco dessa história juntamente com ele e eu fico muito feliz em poder receber agora essa cópia e poder prestigiar um pouco desse trabalho lindo que foi deixado por ele e muito feliz por estar aqui representando o município de Alta Alegre do Maranhão porque eu vou levar pra lá pra que a gente possa também mostrar ao nosso povo de Alta Alegre do Maranhão. E outro exemplar dessa segunda obra literária já foi também entregue ao secretário de Cultura de Alta Alegre do Maranhão, com o Silas, que o recebeu lá na sua cidade. Confira. Estou aqui recebendo aqui esse livro, essa literatura aqui de José Raimundo, um grande escritor do Maranhão, um prazer muito bem recebido a mão desse jornalista que Maranhão tem há muitos anos, já foi desde 90, desde 90. E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver